Olá pessoal, tudo bem? E aí, afiados, estudando bastante, estudando a nossa biologia, química, matemática, geografia, mas eu quero de vocês biologia. Vamos lá, vamos estudar o sistema digestivo humano ou digestório humano, né? E hoje nós vamos falar deste bolo alimentar que se transformou em quimo e depois se transformou em quilo quando chegou ao intestino delgado. E aí no intestino delgado tem várias ações, várias reações, várias funções, transformações, começando lá pelo duodeno, no jejuno e chegando até o hílio, que vai se encontrar com o intestino grosso, né? Então, vamos lá, aqui nós temos um exemplo duodeno, que é o ponto onde o intestino delgado se une a quem? A quem? Ao estômago, né? E aí nós temos o jejuno, que é essa parte superior, mais rosada, e nós temos o hílio, que é esta parte laranjadinha, né? Mais inferior, que vai se unir ao intestino grosso, tá? Então, o intestino grosso, depois a gente vai ver como é que ele se forma até chegar no reto. Então, vamos lá, duodeno é a primeira porção do intestino delgado, da qual estão presentes três sucos digestivos. Poxa, não bastava o suco estomacal, o suco gástrico do estômago, professor? Agora nós temos três sucos digestivos no duodeno? Temos sim, lembra que ele transforma o quimo em quilo, é através dessas ações, tá? E aí nós temos, lembra das peças extras ou acessórias, né? Como a vesícula biliar? Então, nós temos no suco o pâncreas ou o fígado, né? São todas peças acessórias desse... não estou dizendo que possam ser descartadas, não é isso. São acessórias porque complementam, auxiliam o processo digestório, né? Fornecem estruturas, condições para que os alimentos ou o bolo alimentar seja digerido, absorvido com maior eficiência, com maior eficácia, tá? Então, o suco pancreático, formado pelo pâncreas, né? A bile, produzida pelo fígado e o suco entérico, produzido pelas próprias células do duodeno. Então, o duodeno tem algumas células que produzem, então, um suco chamado entérico. A bile, a gente sabe que lá no fígado, então, quando a gente está passando mal, que a gente vomita e a gente põe tudo para fora, né? Vai chegar um momento que a gente está pondo tudo para fora e aí começa a vir um líquido esverdeado, amarelado, fedorento, mais fedorento que o próprio vômito. E aí a gente começa a falar assim, hum, isso já é a bile, quer dizer que já não tem mais nada no estômago. Agora, por o movimento cristáltico, pela acidez, por vários fenômenos, ou álcool, inclusive, né? Ou as drogas, começa a sair tudo e aí chega um momento que não tem mais nada para sair dentro do estômago, o estômago está vazio, ele começa também a extrair a bile do nosso fígado, da nossa vesícula biliar, tá? O suco pancreático lá produzido dentro do pâncreas, né? Então, o suco pancreático é o pâncreas, é uma glândula, por isso que ele é auxiliar, mista e produz na sua porção exócrina ou mais externa, ácidos pancreáticos e o suco pancreático é lançado no duodeno através do canal de Wirsung, ou Wirsung, tá? Esse é o canal que lança o ácido pancreático ou o suco pancreático dentro do duodeno, né? O suco é composto por bicarbonato que neutraliza a acidez do quimo, então era quimo ainda, né? Quimo, saiu lá do estômago como quimo, deixando o pH do duodeno básico, né? O suficiente para o funcionamento das enzimas digestivas para que elas ajam neste nível, né? Então, o suco pancreático é formado por bicarbonato, né? E enzimas digestivas, tá? Ou quais são essas enzimas? Amilase pancreática, que vai quebrar o amido, digere o restante do amido que não foi digerido lá na boca, então se tiver ainda amido dentro do quimo, dentro do bolo alimentar chamado quimo, vai ser transformado lá no duodeno através da ação das enzimas e do bicarbonato ou suco pancreático, vai quebrar o amido através da amilase pancreática. A tripsina e a quimotripsina que digerem proteína, então são enzimas, né? Que vão digerir proteínas. Lipase, que vai digerir quem? As gorduras ou os lipídios, então outra enzima. E as nucleases que vão digerir restos de DNA e RNA de células mortas, porque quando a célula morre, ela morre levando tudo, inclusive núcleos, nucleolus, inclusive material genético, DNA e tudo mais que tiver ali dentro. Então elas também precisam ser digeridas, né? Os RNAs e os DNAs também precisam ser digeridos. Então, lembrando, o suco pancreático é um suco composto formado por bicarbonato e enzimas digestivas. A milase pancreática, por que pancreática? Porque lá no pâncreas ela vai atuar sobre os amidos que ainda não foram quebrados ou digeridos. A tripsina ou quimotripsina, quimo, então é fácil, tripicina, enzima. Quimotripsina é uma enzima chamada tripsina que atua no quimo, que vai pegar a proteína, vai quebrar e transformar em aminoácido. Lipase são as enzimas que vão atuar sobre as moléculas de lipídio, ou de gorduras, né? E as nucleases que vão atuar sobre as proteínas do DNA e do RNA, transformando-os em nucleotídeos, tá? A bile, então a bile já é formada lá no fígado pela vesícula biliar, né? Então também às vezes é chamada de fel. Fel, a gente sabe que é um veneno, né? Que é, hum, você é uma pessoa fel, você tem muito fel na língua, muito veneno na língua, a cobra tem muito fel, né? Então essa bile tem um gosto de veneno, ela também atua da mesma forma que um veneno, né? Quebrando várias moléculas, né? E é formada a partir do colesterol. Às vezes, então, é chamada de fel, é uma secreção produzida pelo fígado a partir de moléculas de colesterol. Então moléculas de colesterol são moléculas de açúcares, né? De gorduras, né? E formam esta bile, tá? Então formam este fel. Posteriormente a bile é armazenada na vesícula biliar e depois lançada no interior do duodeno, por intermédio do canal colédoco, tá? Certo? Então, nós tínhamos o canal de virsung, né? O canal de virsung que unia o pâncreas ao duodeno e lançava os ácidos pancreáticos para dentro do duodeno. Agora nós temos o canal chamado colédoco que lança a bile para dentro do duodeno. A bile não tem função enzimática, então ela não serve para quebrar proteína, tá? Apenas emulsiona ou... Apenas emulsionada ou lipídios, né? Então apenas ela fornece como um líquido, ela deixa mais úmida, né? Tá? Ou seja, transforma as massas de lipídios em gotículas. Então transforma essas massas de gordura em pequenas gotículas que vão sofrer a ação da lipase pancreática. Então ela faz uma pequena quebra, né? Devido ao líquido. É como a gente pegar uma massa dura e colocar água, 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 água. Daqui a pouco essa massa começa a se quebrar toda em partícula. Isso que a bile faz com o quimo, tá? Nós ainda estamos no processo de transformação do quimo para quilo, né? E aí vai então permitir a ação da enzima lipase pancreática, tá? A bile, então, é um veículo utilizado pelo fígado para eliminar a bilirrubina, resultante da destruição de hemácias velhas no sangue. Então a bilirrubina, tá? É um resultado da destruição das hemácias velhas pelo fígado. Então a bile é simplesmente um veículo que pega essas células antigas, velhas, e as transforma em bilirrubina, que é uma destruição dessas hemácias, tá? A cor amarelo esverdeada da bile, que eu falei para vocês que depois que a gente vomita tudo que está dentro do estômago, a gente começa a vomitar uma substância amarelo esverdeada, com um cheiro horrível, né? Se deve à presença da bilirrubina. Então bilirrubina é uma enzima que atua na destruição das hemácias velhas do sangue. Então bilirrubina não conjugada tá lá, né? No duodeno, tá certo? Então nós temos aqui o fígado, nós temos aqui a vesícula biliar, nós temos os hepatócitos, canalículos biliares, né? O fígado, ductos biliares, né? E o duodeno. Então esta bilirrubina vai chegar ao duodeno, certo? E depois ao longo de todo o intestino delgado e intestino grosso, ela vai sofrer suas transformações, né? Ou conjugações e não conjugações, tá? Então aqui na união do intestino delgado na sua parte inferior, vai entrar essas bilirrubinas ainda, não conjugadas, depois elas vão se quebrar e vão ser eliminadas pelas fezes, tá? Suco entérico, então é a terceira parte do duodeno. Então o duodeno é formado por três sucos. O suco biliar, né? Vamos lá, vamos rever. O suco biliar, o suco pancreático, a bile e o suco entérico, né? Então o suco pancreático formado na glândula do pâncreas, a bile formada no fígado e o suco entérico formado aonde? No próprio duodeno, tá? Certo? Então suco entérico, suco digestivo produzido pelo intestino delgado, na parte do duodeno, na região do duodeno, e que contém enzimas digestivas para seu processo final de digestão. As enzimas do suco entérico são peptidases, digerem polipeptídeos, que são aminoácidos, né? Quebrados da parte da proteína, grandes aminoácidos, né? Nucleotidases, digerem os nucleotídeos em formato de fosfato, pentoses e bases nitrogenadas, né? Então a proteína sofreu uma quebra e aí nós temos ainda elementos de proteína, nós temos ainda os aminoácidos, os núcleos, os nucleotídeos, e esses vão então agora sofrer uma ação de outras enzimas lá no duodeno, que esta ação, esta quebra forma o que a gente chama de suco entérico, tá? E é composto pelas enzimas peptidases e nucleotidases, tá? E ainda as dissacaridases, que nós podemos entender que são açúcares, né? Digerem dissacarídeos ou monossacarídeos, os açúcares. Então nós temos as peptidases, digerem os aminoácidos, né? Ou os polipeptídeos, né? Que formam as proteínas. Nós temos as nucleotidases, que dissolvem, quebram as pentoses, o fosfato, a base nitrogenada, que formam os nucleotídeos, né? Que vão formar os aminoácidos, que vão formar as proteínas. E nós temos ainda a dissacaridase, que vai atuar sobre os dissacarídeos ou monossacarídeos ou os açúcares, né? Certo? Essas principais são maltase, lactase e sucrase. Maltase, ase, 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 ase. Lembrem, ase, 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 ase é enzima. A enzima da maltase quebra o malte ou a maltose, que é a proteína do malte, né? Do malte, que vem dos cereais. A enzima lactase quebra a proteína lactose, que vem do leite. A enzima sucrase quebra a proteína que vem do sucro, do açúcar. Por isso que são ditas aqui dissacaridases, tá? Ou quebrando a maltose, a lactose e a sacarose, ou sucrose também chamada, respectivamente. Então, além das enzimas digestivas, o duodeno produz também uma enzima chamada enteroquinase. Então, lembrar aqui, nós temos três enzimas atuando no suco entérico, que está lá no duodeno, que são as peptidases, as nucleotidases, as dissacaridases e ainda uma quarta chamada enteroquinase. Por isso, suco entérico, tá? Ok? Então, a principal função do duodeno é converter o tripicinogênio em tripicina, né? Lá no quimo. Lembra do quimotripicina? Então, transforma o tripicinogênio em tripicina. Quem que vai fazer isso? A enteroquinase lá no duodeno. Então, a enteroquinase ativa a tripicina produzida pelo pâncreas e acelera a digestão da proteína no intestino. Então, tudo tem uma função. Tudo tem uma razão do porquê. Tá? Então, tem aí, nós temos para garantir que todo o sistema digestivo ou digestório assimile o máximo possível dos valores nutritivos dos alimentos. transformando, quebrando-os mecanicamente, fisicamente e também quebrando-os quimicamente através de quem? De ações enzimáticas, tá? Que vão quebrar as proteínas, que vão quebrar as macromoléculas. Tá ok? Então, olha lá. Nós temos lá no suco entérico, nós temos tripicinogênio, né? Que está inativo. É uma forma inativa da tripicina, que foi formada lá no pâncreas. E aí, nós temos a ação da enteroquinase, que é produzida no duodeno, certo? E vai transformar o tripicinogênio em tripicina ativa. E essa vai digerir, então, a proteína. Então, se sobrou, por acaso, alguma enzima, se ainda tem alguma enzima, aí ela também vai sofrer a ação da tripicina, que vai desintegrar, quebrar a proteína. E daí nós temos o jejuno, que é a parte de cima do estômago delgado. E nós temos o hílio, que é a parte de baixo do nosso estômago delgado. Então, que são locais do intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes. Então, formou a ação do suco entérico com o suco pancreático, com a bile, né? Essa ação desses três sucos, de todas as enzimas que estão ali, vão fazer o quê? Vão transformar o bolo chamado quimo, que veio do estômago, em quilo. Este bolo chamado quimo já está num processo de descaracterização, de quebra, de desestruturação molecular das proteínas, dos açúcares, dos carboidratos, dos lipídios, que então vai permitir, transformou em micromoléculas, então vai permitir que as membranas das células do intestino delgado possam absorver esses elementos, né? Então, após a digestão enzimática, que aconteceu lá no final do duodeno, né? Digestão, digeriu enzimaticamente. O quilo, agora é quilo, não mais quimo, né? Porque sofreu a ação das enzimas, conteúdo que deixa o duodeno chega ao jejuno e ao hílio, de onde os nutrientes passam a corrente sanguínea e são distribuídos para todo o organismo. Então, o intestino delgado, tanto o jejuno quanto o hílio, absorvem todos os valores ou elementos nutritivos que estão lá no quilo, permitindo que, então, esses elementos essenciais para a vida das células, para as reações, para as composições, a gente já viu isso em aulas passadas, né? Vitaminas, hormônios, são essenciais, essenciais para a nossa vida. Então, a partir daí, eles são dispostos dentro da corrente sanguínea, que vai levar para todo o nosso organismo os elementos nutricionais que estavam no quilo, tá? Para melhorar esta função, o jejuno e o hílio apresentam inúmeras pregas, pregas, vilosidades intestinais. O que são essas vilosidades intestinais? O tecido, as células e o tecido do intestino delgado, formam vilosidades, pode ser micro ou macro. Para quê? Para facilitar, aumentar a área de superfície de contato da célula ou da parede ou das células do intestino delgado, facilitando, então, a maior absorção dos elementos nutritivos, tá? Então, as vilosidades intestinais servem para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Então, olha como é que é, né? Em cada uma dessas vilosidades, nós temos aí glândulas e nós temos aí uma série de estruturas de células, chamadas criptas de liberquim, né? Que formam também uma mucosa e com isso vai aumentar a capacidade de absorção, porque são micromoléculas, então vai absorver essas micromoléculas. Com as mesmas funções em nível celular, existem as microvilosidades, tá? Então, lembra lá na célula que nós temos os 10-mossomos, né? Que fazem a fagocitose, que fazem a ingestão de alimentos. Aqui também, no intestino delgado, forma-se vilosidades intestinais, tá? Semelhantes às microvilosidades celulares. E aí nós temos, então, uma maior absorção do alimento. Por fim, o alimento chegou, ou o bolo, ou o quilo, ou todos os elementos que sobraram de toda a absorção, de toda a digestão, chegou ao intestino grosso, né? Então, terminou o hilo, começa o intestino grosso. E aí, lá no intestino grosso, São absorvidos ainda, né? Alguns elementos nutritivos dispostos aí nessa massa, né? Nesse quilo, nesse elemento aí, né? Nessa estrutura de nutrientes, tá? Nesta bola de nutrientes, uma massa quase líquida de nutrientes, tá? Após a absorção dos nutrientes, restam dentro do tubo digestivo, célula, água, fibras e bactérias. Então, se ainda tiver alguma coisa de valor, pode ser absorvida. Mas se não, vai começar a fazer o quê? Vai ocorrer a absorção desta água, então, né? A água é absorvida, então, junto com a água, às vezes, pode ir algumas outras micromoléculas, né? Mas começa a ver o quê? Fica mais seca essas fezes, né? Ou esse bolo alimentar não digerido, não absorvido. E aí, começa a formar, então, as fezes, né? Começa, passa a constituir as fezes. As fezes são eliminadas no meio externo, pelo reto e pelo ânus. E aí, ele dá toda a volta no intestino grosso, até chegar no reto, que é a porção final do intestino grosso. E une o intestino grosso ao ânus. E aí, nós temos, então, o ânus por onde são eliminadas ao meio externo as fezes, que nada mais são sobras de todo o sistema digestório, né? Então, nós saímos lá da boca e chegamos agora no ânus, né? Então, aqui no intestino grosso, nós temos o hílio, e aí o hílio se une ao intestino grosso. E aí, nós temos uma região chamada seco, porque é uma parte mais para baixo da conexão do hílio. Nós temos o apêndice secal, às vezes nós temos a apendicite do intestino grosso, né? Que é a inflamação, apendiciteite, né? Certo? E aí, esse bolo fecal, agora com a água toda absorvida e sendo mais seco, ele vai ao longo de todo o processo do intestino grosso, perdendo líquido para as paredes, para as células do intestino grosso, e vai secando, né? Tá? E aí, vai formando, então, o bolo fecal. Então, nós temos o colo ascendente, nós primeiro, nós temos o seco, né? Aí, nós temos o colo ascendente, que sobe pelas contrações musculares peristálticas, né? Ou, às vezes, pela pressão de muitas fezes entrando aqui. Nós temos o colo transverso, que é a parte superior, e nós temos o colo descendente. E depois, nós temos aqui uma forma de S, de curva, olha lá, um S, chamado de sigmoide. E aí, nós vamos ter o reto e o ânus, tá? Então, essa finaliza o sistema digestório. O que acontece quando nós temos desenteria? O que acontece quando nós temos uma diarreia? Acontece que todo esse processo que a gente viu, por algum processo químico, por alguma reação química, o quimo e o quilo não sofrem, ou sofrem excessivamente a ação dos sucos gástricos, sucos entéricos, pancreáticos, e se transformam num líquido, né? E aí, esse líquido acaba indo para o intestino grosso, e aí, acabamos tendo uma diarreia, né? Por isso que quando nós precisamos de diarreia, nós precisamos de beber muita água para reequilibrar o pH lá do duodeno, lá do estômago, principalmente no duodeno, que vai sofrer a ação dos líquidos pancreáticos, da bile, né? E também do suco entérico, tá? Então, no intestino grosso ocorre também a produção de algumas vitaminas. Então, é aqui no intestino grosso que se processam e são formadas as vitaminas K e B12, pela presença de bactérias simbiontes. O que são bactérias simbiontes? Nós vimos lá na ecologia uma relação simbiótica. São bactérias que não destroem o organismo humano, se favorecem do organismo humano, se desenvolvem no organismo humano, e em troca elas fornecem ou elas beneficiam o organismo humano. Como? Através da produção de vitaminas K e B12. que constituem a flora intestinal, né? Então, nós temos uma flora intestinal que é formada de bactérias, bactérias simbióticas que auxiliam todo o processo da digestão, facilitam todo esse processo da digestão e do equilíbrio nutricional. E aí ainda nós temos um quadrinho. Eu fiz um quadrinho para vocês, que vocês podem copiar, que vocês podem gravar, colocar na parede de vocês, com os tipos de secreções, onde que eles acontecem, glândulas salivares, glândulas gástricas, fígidos, pâncreas, glândulas do intestino. Então, são glândulas, são nos anexos, né? São nos órgãos, propriamente. E aí, a ação de quais enzimas que acontecem e sobre qual tipo de alimento. Amido, proteína. A bile não é uma enzima, né? Lembra? É um líquido, é uma substância formada por vários elementos, né? Nós temos outra aqui, outras proteínas, outras enzimas atuando aqui, né? Nas glândulas do intestino delgado, nós temos principalmente a ação das lactase, maltase e sucurase. Ou invertase, né? Sucurase ou invertase. E onde que acontece? Sucurase na boca, no estômago, no intestino delgado, que a gente já viu o intestino delgado também, que fazem parte, são as glândulas que fazem parte lá do duodeno. E o intestino grosso, né? Tá? Onde que atuam lá no intestino grosso. Tá bom? Alimento. Então, são secretadas no intestino delgado e atuam no intestino grosso. Alimento, atacado. Amido, proteína, lipídio, amido, peptonas, lipídios, DNA, né? O pâncreas, lembra? A peptidase, a lipase, a nucleotidase, a disacaridase, né? E aqui temos também outros alimentos atacados lá pelo intestino grosso. E produtos resultantes desses processos. Então, infelizmente, pessoal, isso é uma memorização que eu preciso solicitar de vocês. Vocês precisam fazer essa memorização de todos esses processos, tá? Então, novamente, repito. Revejam, tentem explicar para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus pais. E se eles dizem, ah, não aguento mais você. Falar assim, não, me aguenta sim, porque a prova está chegando e eu preciso gravar conteúdo. Eu preciso fixar meu conteúdo. E o meu professor falou para mim, explicou que quanto mais eu falar, mais eu explicar, mais eu vou fixar esse conteúdo. E é assim que a gente fixa conhecimento. Ok, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.